Salve rapazadinha, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gente começar mais um módulo, iniciar aí mais um módulo de campeão, explicando detalhadamente como você vai conseguir absorver o máximo dessa criaturinha aqui chamada NAR, beleza? Pessoal, o NAR é um campeão muito antigo aí no LOL, né? Não dos mais antigos, mas com certeza é naquele meio termo, né? Campeão que foi lançado aí há bastante tempo, campeão que nunca mudou muito a sua mecânica, não passou por reworks nem nada do tipo, teve sempre uma proposta muito diferente da dos outros top laners e vou explicar pra vocês direitinho quais são essas propostas. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as notificações, não se esquece de deixar o seu feedback aqui embaixo, as suas estrelinhas ao final do vídeo, tá bom? Pra vocês interagirem melhor com a gente aqui na plataforma, pra gente ter uma noção melhor do que a gente pode acertar, o que a gente tá fazendo bem, o que a gente pode melhorar. Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados. Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil. Então pessoal, fazendo uma leitura rápida aí das habilidades do NAR, entendendo melhor como funciona cada uma, como cada uma interage entre si, como você pode aplicar elas na lane, o NAR ele tem uma mecânica muito única que é a questão dele ficar monstrão, né? Que a gente chama de fúria genética, que é a passiva do NAR. O NAR ele tem a forma mini e a forma mega, e a gente vai estar sempre falando dessas duas formas, então é importante que vocês se familiarizem com ela logo de imediato, tá? A forma mini do NAR é a forma com a que você começa o jogo, é a forma com que você vai pra lane a primeira vez, e é a forma com que você basicamente vai passar todo o tempo. A forma mini, ela tem mais velocidade de movimento, ela tem alcance de ataque amplificado, ou seja, você é um ranged na forma de mini NAR, e ele tem velocidade de ataque amplificada também de acordo com o seu nível. Na forma mega, que é adquirida conforme você vai dando ataques básicos, conforme você vai atacando campeões ou tropas adversárias, ou seja lá o que for que você estiver atacando, a forma mega, ela concede mais vida, ela concede mais armadura, mais resistência mágica e mais dano de ataque base. Porém, você perde ali a sua velocidade de movimento, a sua velocidade de ataque, e o seu alcance amplificado da forma mini, ou seja, na forma mini você é um ranged com muita velocidade de ataque, e na forma mega você é quase um tanque com muito dano de ataque e muita vida. Na forma mini, o NAR arremessa um boomerang que causa dano físico e ele reduz a velocidade dos inimigos em uma certa porcentagem conforme o nível por alguns segundos. E claro, ele tem a volta, o boomerang tem a volta quando você lança, então se você joga o boomerang e não pega ele, o tempo de recarga fica realmente muito alto, que são aí acho que 16 segundos, 17 segundos no primeiro nível, ele é bem alto. Porém, contudo, entretanto, se você pega o boomerang de volta na volta dele, você reduz seu tempo de recarga em uma porcentagem, ou seja, você corta esse tempo de recarga quase que pela metade, e você tem uma qualidade de vida muito melhor na lane, utilizando seu boomerang com menos tempo de recarga. Na forma mega, o NAR arremessa um pedregulho, né, a gente pode dizer assim, em algumas skins é até um prédio, ou enfim, um brinquedo gigante, mas o fato é que o NAR arremessa é uma pedra, né, e essa pedra causa bastante dano físico e reduz a velocidade de movimento desses campeões atingidos, dessas tropas atingidas, enfim, o que for atingido vai ter a sua velocidade de movimento reduzida. Serve pra forma mega a mesma coisa que a gente falou da forma mini, quando você apanha o pedregulho, você reduz o tempo de recarga dela em uma porcentagem também, assim como funciona na forma mini com o boomerang. Já o W do NAR, na forma mini do W, o NAR ele tem uma habilidade passiva, que é cada terceiro ataque ou habilidade no mesmo alvo, causa 10 mais 6% da vida máxima do alvo como dano mágico adicional, e concede um boost de velocidade de movimento pro NAR que vai decaindo ao longo de alguns segundos. Então é quase como um W da Vayne, mas a diferença é que você pode atacar outras unidades sem perder a passiva naquela unidade que você já atacou anteriormente, tá bom? E na forma de mega NAR, você atordou os inimigos em uma certa área por alguns segundos, por um segundo e meio, se eu não tô enganado nos primeiros níveis, e você causa uma quantidade de dano físico. Essa quantidade de dano físico não é tão alta, não é como, por exemplo, o pedregulho do Q, porém é uma habilidade que é muito mais voltada pro atordoamento, uma habilidade fácil de ser encaixada, vale lembrar, um controle de grupo teoricamente fácil de encaixar, então é uma habilidade muito valiosa, uma habilidade que se você acerta, quase sempre você vai ganhar a troca, dependendo de como ela for estabelecida. O E do NAR, o salto do NAR, habilidade muitíssimo importante também, é a habilidade de fuga do NAR, ou habilidade de engage. Na forma de mini NAR, geralmente você não vai dar o pulo em cima do adversário, porque você é um campeão frágil na forma de mini, então quando você for mini, você não vai querer pular em cima do cara pra dar engage, pra perseguir, enfim, porque você pode tomar o back damage, que a gente fala que é o dano de volta ali do seu adversário, se ele tiver prudência, se ele tiver sabendo o que ele tá fazendo, você pode levar esse dano de volta. Já na forma de mega, a situação se inverte, geralmente o NAR experiente, o NAR que tá num posicionamento adequado, ele usa o E pra chegar mesmo nos adversários e causar todo o resto do dano com o resto do combo dele, do kit dele com os controles de grupo. Então, são habilidades iguais, com sentidos opostos, de acordo com a sua forma. Já o ultimate do NAR, é um ultimate meio complicado de dizer, mas basicamente você só vai conseguir conjurar o ultimate, utilizar o ultimate, quando você estiver na forma mega. Na forma mini, você não consegue utilizar a sua ultimate. Na forma mega, o NAR arremessa os inimigos próximos na direção especificada, causando bastante dano físico e reduzindo a velocidade deles em uma certa porcentagem por alguns segundos. Bom pessoal, falando um pouco agora dos combos do NAR, acredito que um combo muito interessante que você possa estar fazendo sempre ali na lane phase, seja realmente estar estacando os seus três ataques básicos do W, da passiva do W, com o seu Q. Então, você dá um ataque básico, Q, ou um Q ataque básico, ataque básico, ataque básico, Q ataque básico, e aí você já estaca, porque o Q ele conta como um ataque básico ali na sua passiva do W. Então, muito interessante você estar usando essas skills entre si, para que você consiga estar sempre aplicando esse dano extra e ganhando velocidade de movimento, conseguindo cair tal, cara e tal. Quando você está de mega NAR, na lane phase já é um pouquinho mais específica as situações em que você vai para cima do cara combar e tal, porque às vezes você fica num posicionamento inadequado de mega NAR, né? Na lane phase você tem que tomar cuidado com isso para não sofrer ganks, nem nada do tipo, porque apesar de ser uma forma que te dá mais vida, é uma forma que também te tira a forma de auto ataque à distância e te dá menos move speed, então você fica mais vulnerável a ganks, enfim, a habilidades inimigas de qualquer forma. E o combo seria basicamente você pular em cima do cara, dar o W ou dar o Q e depois com a lentidão que o cara sofre do Q, você pula e dá o resto do combo. A sua ultimate você vai utilizar basicamente nas paredes, sempre, sempre, sempre nas paredes. Claro que vão ter situações em que vai ser mais viável, situações específicas em que você vai querer jogar o cara para o seu, sei lá, para o caçador que está chegando e aí você joga ele para perto do seu caçador ou para ele conseguir encaixar uma habilidade específica, um dive, né? Para forçar o foco da torre em cima dele, enfim, coisas do tipo, mas são situações específicas. Geralmente, para quem está começando, você vai estar sempre procurando a parede mais próxima do cara, né, do adversário, para você conseguir ultar ele na parede. Porque, na maioria das vezes, isso vai ser o suficiente para você ganhar troca ou ganhar tempo o suficiente para fugir, ganhar tempo o suficiente para o seu aliado chegar, enfim. Falando agora de comportamento na fase de rotas, pessoal, eu dei uma palhinha mais ou menos ali na parte dos combos, mas basicamente você vai querer ser agressivo nas matchups em que o Nari, ele consegue abusar do auto-ataque e a distância dele na forma mini, tá? Então, seu comportamento na lane phase vai ser sempre você estar pokeando o cara, a distância, não deixando ele chegar perto de você, tá? Isso é um fator muito importante que eu vejo a galera cometendo muitos erros a respeito disso. Quando você está na forma mini, você não é aquele tanque, você não é o campeão que resiste como você se torna na forma mega. Pelo contrário, você é um campeão a distância bem frágil e se você toma a investida com controle de grupo, com gank, com dois contra um, a chance de você morrer é bem alta se você não tiver o pulo, se você não tiver o flash ou algo do tipo. Então, sempre aquele morde e assopra, morde e assopra com a forma mini. Você bate, sai, bate e sai, quase que como um AD Carry mesmo, pokeando a distância e saindo sempre que o cara ameaça investir em cima de você. Na forma mega, a coisa muda de figura, porque como você consegue resistir mais, na fase de rota, seu comportamento vai ser sempre de, sei lá, tentar encaixar um stun, pokear com a pedra. Antes do level 6, é meio difícil de você dar esse all-in e matar o cara com a forma mega. Eu diria que você deveria ir saboreando a presa ali com a sua forma mini, né, batendo no cara. E aí, quando você estaca a forma mega, você tenta dar o all-in, dar o combo e aí executar, finalizar ele de vez. Nas teamfights, o Nara, ele vai, cara, ele vai sempre, sempre, sempre procurar a forma mega, tá? Isso aí não entra em questão, não entra em discussão. Você vai estar sempre procurando a forma mega, porque nas lutas em equipe, a forma mega é, com certeza, a forma que mais impacta com controle de grupo, com controle em área, então, se você entra na fight com a sua furia zerada, né, que é aquele período que o Nara tá na forma mini e ele não consegue estacar a furia, já é um desperdício de potencial muito grande pra sua composição, porque se o Nara não tá na forma mega, ele vai impactar muito menos do que se ele tivesse na forma mega, entendeu? Então, precisa estar sempre procurando ela, precisa estar sempre procurando estacar a furia, pra no momento certo da fight você virar o mega Nara e conseguir combar os caras, entendeu? Tchau, tchau.